Comissão vota relatório que recomenda o impedimento da presidenta Dilma Rousseff. A advogada-geral da União diz que parecer não é claro e indica violação ao processo penal. Esse processo de impeachment não deve ser chamado de impeachment. Se consumado, deve ser chamado golpe. Veja também, começa em São Paulo a vacinação contra a gripe. Outros estados e o Distrito Federal também vão antecipar a campanha. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Hora do Enem. Estudantes que não têm internet em casa vão poder fazer simulados em uma instituição federal. Municípios vão poder aumentar o número de profissionais para combater o mosquito Aedes. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A comissão especial que analisa o impedimento da presidenta Dilma Rousseff vota hoje o parecer favorável à continuidade do processo. Mais cedo, o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, afirmou que o relatório não é claro e indica violação ao processo penal. O trabalho na comissão começou ainda pela manhã com o relator do processo, o deputado Jovair Arantes, fazendo um resumo do relatório, no qual recomenda a abertura do processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Logo depois, foi a vez do advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, rebater todos os pontos do relatório. Cardoso defendeu que o relatório não é claro e deixa dúvidas em relação ao crime de responsabilidade da presidenta. O ministro fez uma comparação. Não se sabe se a pessoa morreu, mas primeiro se condena para depois investigar quem matou. A dúvida recai sobre o atraso no repasse de recursos do Tesouro Nacional para o Plano Safra no ano passado, um dos dois pontos que justificariam o processo de impedimento contra a presidenta Dilma Rousseff. O relator do processo na comissão especial, o deputado Jovair Arantes, defende no relatório que se abre o processo de impedimento e depois se investigue o crime de responsabilidade de Dilma Rousseff. Já o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, afirmou que isso representa uma clara violação ao processo penal e pode anular todo o trabalho na comissão especial. O senhor presidente está sendo acusado aqui de um partido político ter sido acusado na Lava Jato de ter recebido alguns milhões para acabar com a CPI da Petrobras? Aqui está sendo acusado, senhora presidente, de parlamentares que ainda terão direito de defesa terem conta no exterior, oriunda de recursos desse desvio? É disso que ela está sendo acusada? Do que está sendo acusada? Sobre o que ela tem que responder? O senhor não disse. Cardoso ainda questionou vários pontos. A isenção do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, que teria aceito o pedido de impedimento por vingança. O fato da defesa da presidenta não participar de todas as sessões na comissão especial. A citação no relatório de outros pontos estranhos ao processo. E o fato do relator desconsiderar que os decretos orçamentários assinados pela presidenta Dilma Rousseff não descumpriram a meta fiscal do ano passado. O ministro também defende que em nenhum momento o relatório aponta que a presidenta tem agido com uma fé, com a vontade deliberada de ir contra a Constituição e que, por isso, o processo de impedimento não tem base legal. Eu defendo que esta violação jamais fará surgir, sejam quais forem as pessoas envolvidas, um governo que tenha legitimidade para governar. A história não perdoa violências à democracia, especialmente quando um povo lutou para tê-la. E, por isso, em que pese a Constituição preveja o impeachment, em que pese, e é correto que lá esteja previsto, este relatório mostra que não há base constitucional ilegal para o impeachment. E, por isso, este processo de impeachment não deve ser chamado de impeachment. Se consumado, deve ser chamado golpe. E agora vamos ao vivo ao Congresso Nacional falar com o repórter Ricardo Carandina, que acompanha os debates na comissão que recomenda a continuidade do processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Carandina, boa noite. Olá, Renata. Muito boa noite a você e a todos. Bem, os debates continuam na comissão especial. Os líderes de partido já fizeram uso da palavra e agora foi aberta a possibilidade para que mais dois deputados favoráveis ao relatório e dois contrários pudessem se pronunciar. Agora há pouco, falou o líder do governo aqui na Câmara dos Deputados, deputado José Guimarães. Bem, este relatório, logo depois desta discussão, o relatório vai ser votado pelo sistema simbólico. Isso quer dizer que os deputados votam em conjunto. É um sistema mais ou menos do tipo quem é a favor levanta a mão ou quem é contra levanta a mão. A partir daí, o presidente da comissão, deputado Rogério Rosso, vai proclamar o resultado, vai informar se o relatório foi aprovado ou não. Mas, independentemente do resultado aprovado ou não relatório, ele precisa ser apreciado pelo plenário da Câmara dos Deputados. Essa análise deve começar na próxima sexta-feira e pode se estender por até três dias. A partir daí, ele é votado na Câmara dos Deputados, no plenário, e ali são necessários 342 votos para que o processo tenha continuação lá no Senado Federal. E hoje, também mais cedo, deputados da base aliada do governo criticaram o processo que foi iniciado, esse processo que pede o afastamento da presidenta Dilma e que foi iniciado aqui na Câmara dos Deputados por iniciativa do presidente da Casa, deputado Eduardo Cunha, que é um réu no Supremo Tribunal Federal, que é investigado na Operação Lava Jato e que enfrenta um processo aqui no Conselho de Ética que pode levar à cassação do mandato dele. Nós vamos diante de um fato gravíssimo, de gravidade absolutamente extrema, que é a possibilidade do impedimento da abreviação de um mandato que foi legitimamente conquistado nas urnas. Então, seja qual for a posição que tenhamos aqui, devemos ter a clareza dos argumentos, devemos ter a clareza da nossa decisão e da consequência da nossa decisão, não só para o presente, como para o futuro e como para o julgamento da história. Querem imputar crime de responsabilidade, sabe por quê? Porque a presidenta antecipou o pagamento do Bolsa Família, do Minha Casa e Minha Vida. Olha a população que está nos ouvindo. Esse é o crime que a presidenta cometeu, antecipar o pagamento dos benefícios sociais dos trabalhadores brasileiros. Portanto, é um processo mal feito, juridicamente errado, sem base, e é por isso que a sociedade brasileira está reagindo de tamanha força, a sociedade organizada. E é por isso que nós vamos derrotar esse golpe dentro do plenário. Existem todas as circunstâncias no parlamento, mas o mais importante é que a sociedade brasileira está debatendo muito esta questão. Uma pesquisa recente de um veículo de comunicação indicou que quase 8% da população brasileira mudou de ideia e hoje já são em torno de quase 40%, 41%, quase 40% que são contrários ao impeachment. E este número é crescente. Por quê? Porque as pessoas percebem que não é solução para o Brasil rasgar a Constituição. Ou seja, as pessoas começaram muitas a compreender o que está por trás deste movimento, que é uma luta pelo poder. Bem mais cedo, o ministro-chefe do gabinete pessoal da Presidência da República, Jax Wagner, também comentou a expectativa do governo com relação a essa votação na Comissão Especial e também com relação à votação no plenário da Câmara dos Deputados. E quem tem os detalhes é a repórter Luana Karen. Olá, Luana. Boa noite. Boa noite, Carandina. Boa noite a todos. O ministro-chefe do gabinete pessoal da Presidência da República, Jax Wagner, falou hoje sobre o processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff. O ministro afirmou que o exercício do poder gera desgaste e que o impeachment não é remédio para impopularidade. Jax Wagner também se mostrou confiante em relação à votação do processo de impedimento no plenário da Câmara. Nós ainda estamos disputando 3, 4 votos. Por enquanto, os pró ainda têm um número maior na simulação. Mas, de qualquer forma, é importante registrar que é impossível que eles cheguem aos dois terços que deveriam ter, semelhante ao que eles precisam no plenário. É óbvio que na comissão não é isso, mas ela é uma prévia daquilo que a gente vai ter no plenário. Então, eles estão trabalhando com a figura de 33, 34, 35 votos. Nós, de 29 a 32 votos, que ainda tem alguns votos em disputa até o horário da votação. De qualquer forma, acho que a gente fez um trabalho grande. Quando começou a escolha da comissão, todo mundo considerava que ia ter um volume maior a vitória deles. E eu acho que a gente chegou a encostar, sempre cria um problema, mas nós ainda, durante o dia de hoje, vamos disputar. Começou hoje em São Paulo a vacinação contra a gripe. A campanha foi antecipada por causa do aumento do número de casos de H1N1 no estado. Por causa do grande número de casos, a campanha foi antecipada nos 39 municípios da região metropolitana da capital. Esta semana, vão ser vacinados os grupos considerados prioritários, que são gestantes, idosos e crianças de seis meses a cinco anos. E a procura é grande. Só nesta unidade básica de saúde, na Zona Norte, já tinham sido vacinados quase 400 idosos até as 11h30 da manhã. São mais de 450 unidades básicas que são na cidade de São Paulo, mobilizadas para isso. E a campanha vai ficar permanente. E na outra semana, além desse público, nós vamos antecipar a vacinação para as pessoas de qualquer idade, mas que tenham algum tipo de doença crônica. Jaqueline procurou logo a unidade de saúde para proteger a Nicole um ano e meio. Coração apertado com tanto choro. Só em saber que ela está protegida e a gente pode ficar mais calma e é uma proteção que é direito dela, né? Aos 69 anos, seu Armando superou o medo da injeção para ficar protegido. Eu acho super importante, principalmente a gente que está de idade já, mas não pode vacilar com nada. E a Renata já garantiu a imunização logo no primeiro dia de pré-natal. Descobri que eu estava grávida na sexta-feira e eu fiquei sabendo pela internet que hoje ia ter a campanha de vacinação. Como eu estou vindo fazer meu primeiro dia de pré-natal, aproveitei para tomar vacina. A meta é vacinar 3 milhões e 500 mil pessoas dos grupos prioritários só na Grande São Paulo. Até agora, o estado já registrou 70 mortes por H1N1 e mais de 500 casos da doença. E outros locais do país também já anunciaram a antecipação da campanha de vacinação. Em Macapá, no Amapá, a vacinação já começou na sexta-feira, dia 8. Em Goiás, a campanha começa nesta terça-feira, dia 12. Em Roraima, no dia 18. E no Distrito Federal e em Santa Catarina e Maceió, capital de Alagoas, a campanha começa dia 25 de abril. A vacina já está sendo enviada para todo o país e até o dia 15 de abril, os estados vão receber 25 milhões e 600 mil doses. Desse total, 5 milhões e 700 mil doses vão para o estado de São Paulo. Os estados também estão abastecidos com Tamiflu e devem disponibilizar nas unidades de saúde o medicamento que trata a doença. O estoque é de 1 milhão de tratamentos e o país vai receber outros 1 milhão 575 mil. Além das medidas de prevenção, os especialistas lembram que o uso do medicamento precisa obedecer as orientações médicas. Não usar indiscriminadamente o Tamiflu ou o Tamivir, né? Por conta de que, para que o organismo, o vírus não fique resistente a esse medicamento. Ele não é prevenção. O medicamento não dá prevenção. Ele faz o tratamento da doença. No combate ao mosquito Aedes aegypti, o trabalho dos agentes é fundamental. E os municípios vão poder aumentar o número de profissionais. Vocês vão jogar um inseticida em todas as salas, na área dos vão-viver. Nada de aula nesta escola em Osasco, na Grande São Paulo, foi dia de eliminar o Aedes aegypti. Os agentes de combate às endemias trabalham também para orientar a população sobre sintomas, riscos e agentes transmissores de doenças. Foi a vez de Amarli receber a visita dos profissionais. Interessantíssimo o trabalho dos agentes. É uma pena que muitas vezes os agentes passam nas residências e as pessoas não estão em casa. Porque deixa, talvez, de encontrar um fogo. E às vezes está do lado da gente e nós não sabemos. Só em Osasco, o trabalho dos agentes ajudou a mudar o quadro da doença. O número de casos já diminuiu 72% desde 2014. O número, ao longo do ano, tem mostrado que essa equipe está se dedicando, trabalhando da melhor maneira possível dentro do município. O número de casos de dengue tem caído. E o Ministério da Saúde alterou os critérios para a contratação desses profissionais que atuam principalmente no combate à dengue. Isso deve aumentar em 44% o número de agentes nas ruas do país. É que agora as prefeituras podem contratar mais agentes com o auxílio da Assistência Financeira Complementar, AFC, repassada pelo Ministério da Saúde aos municípios. O número de profissionais vai passar de 62 mil para 89 mil. A meta é que os agentes façam a vistoria de 800 imóveis todo mês. Para cada 5 mil habitantes, o município deve contar com pelo menos dois agentes. Entre 5 mil e 10 mil habitantes, três. De 10 a 20 mil habitantes, quatro. E a partir de 20 mil, cada município deve garantir cinco agentes trabalhando. Um incremento de 27 mil e 500 pessoas como força de trabalho atuando diretamente na área. Importante ressaltar também que esses agentes deverão estar no campo, casa a casa e ter vínculo direto com a administração municipal. Outro ponto é a inserção de um coordenador de equipe para cada 10 agentes nos municípios. Então, os municípios de maior porte, as capitais, terão um coordenador para cada 10 agentes contratados. Isso impactará diretamente no intuito que temos em diminuir o índice de infestação predial contra a Aedes aegypti. E quase 35 milhões de imóveis foram visitados em março. De acordo com o Ministério da Saúde, em 3% dos domicílios e prédios públicos foram encontrados focos do mosquito. Os estados que registraram o maior número de visitas foram Tocantins e Piauí. E para reforçar ainda mais as ações de combate ao mosquito, Goiás e o Distrito Federal têm uma sala de controle e monitoramento para elaborar estratégias de enfrentamento ao mosquito nas 19 cidades da região do entorno de Brasília. A ideia é estabelecer uma cadeia de comando para ter respostas mais ágeis e garantir a efetividade das ações. Agentes do Corpo de Bombeiros Militar do Quartel de Lusiânia, em Goiás, participaram de uma mobilização de combate ao mosquito Aedes aegypti em Valparaíso de Goiás. A ação envolveu mais de 200 pessoas entre bombeiros, agentes de combate a endemias e agentes comunitários de saúde. Estaremos entrando nas residências, orientando a população sobre a importância de fazer a prevenção, eliminando alguns focos. Dona Francisca contraiu dengue há pouco tempo. Apesar dos cuidados que ela toma para evitar que o mosquito se reproduza, os agentes de saúde encontraram foco neste vaso sanitário. Cumulou água lá e sem querer, ó, por mais cuidado que a gente tenha, mas é pouco, né? Já na casa da dona Neuza, tudo está limpo. Tirando a sacola de prástico, lixo, limpando o quintal e batendo veneno também. A mobilização aqui começou em dezembro e deve prosseguir. A ação vai até o mês de junho, né? Nessa primeira fase e aí no segundo momento, no mês de junho, nós iremos avaliar esses trabalhos que nós fizemos e aí com possibilidade de estendê-lo até dezembro desse ano. Montamos uma sala nacional de coordenação e controle da mobilização para o enfrentamento do Aedes aegypti. E em cada estado, nós organizamos uma sala estadual que articula, que mobiliza, que coordena a ação nos municípios. O que o governo do estado de Goiás e o governo do Distrito Federal fizeram foi juntarem, se juntaram, conversaram e com o apoio do Ministério da Saúde, montamos uma sala regional do entorno do Distrito Federal para fazer a articulação, o planejamento, a mobilização e o monitoramento das ações para combater o mosquito Aedes aegypti nas cidades do entorno do Distrito Federal e no próprio Distrito Federal. Defensores públicos vão prestar assistência jurídica à população atingida pelo rompimento da barragem Mariana. A Advocacia Geral da União e os estados de Minas Gerais e Espírito Santo assinaram hoje um acordo com a Defensoria Pública da União para agilizar a reparação dessa comunidade. Também foi criado um comitê formado por representantes dos governos federal, estaduais e municipais para acompanhar os programas de recuperação da bacia do Rio Doce. Cerca de 19 milhões de passageiros passaram pelos aeroportos regionais no ano passado, um aumento de 2,4% em relação ao ano anterior. Hoje a aviação regional representa 8,8% do fluxo do ano de viajantes do país. Com o Programa da Aviação Regional, da Secretaria de Aviação, 270 aeroportos regionais têm previstos investimentos de mais de 7 bilhões para construção e reforma. Mais de 40 milhões de brasileiros vivem hoje a centenas de quilômetros do aeroporto mais próximo da região. O programa trabalha para encurtar essas distâncias, aproximando moradores e turistas dos aeroportos brasileiros. O objetivo é que 96% da população esteja a, no máximo, 100 quilômetros de um terminal aeroportuário. Quem vai fazer o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio e não tem acesso à internet, tem só esta semana para se inscrever e participar dos simulados do Hora do Enem. A Hora do Enem é uma plataforma digital criada para ajudar o estudante a se preparar para o Enem. A ferramenta gratuita oferece exercícios, videoaulas e simulados. Além de todo o conteúdo interativo, serão oferecidos quatro simulados para todos os alunos inscritos. As provas são no formato do Enem e a nota pode ser comparada com a nota de corte do curso e da faculdade escolhidos e também com a nota média do Brasil. O primeiro simulado será no dia 30 deste mês. O estudante pode fazer a prova em casa, na escola, desde que tenha acesso à internet. Para isso, ele pode usar o telefone, o computador ou o tablet. Quem não tem acesso à internet e precisa de apoio para fazer a prova, deve se cadastrar na plataforma Hora do Enem até o dia 15. Os alunos que não têm acesso ao computador, eles vão poder usar a rede das universidades federais do Instituto, mas a prova vai ser de manhã. Então, ele vai se inscrever, a Secretaria de Educação vai mandar o nome para o Instituto ou para a Universidade. Confirmado, ele vai poder ir de manhã e fazer a prova em toda a estrutura de computação que nós temos nas universidades federais do Instituto. E algumas universidades particulares também vão disponibilizar os seus equipamentos. Para se inscrever, é preciso ser aluno do último ano do ensino médio da rede pública e ter um CPF válido. Vamos voltar agora ao Congresso Nacional com o repórter Ricardo Carandina, que tem mais detalhes sobre os debates na comissão que recomenda a continuidade do processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Carandina, daqui para frente, como será o encaminhamento do processo aí no Congresso Nacional? Bem, a partir da votação aqui, Renata, o relatório vai ser entregue, vai ser encaminhado à mesa diretora da Câmara. A partir daí, ele precisa ser lido em plenário, o que deve ocorrer na terça-feira. Depois dessa leitura, ele vai ser publicado, provavelmente na quarta-feira. E aí se conta um prazo de 48 horas depois da publicação. O relatório está pronto para começar a ser discutido no plenário da Câmara dos Deputados. Isso deve ocorrer na sexta-feira. Essa discussão pode se estender por até três dias e a partir daí se faz a votação. Aqui no plenário da Câmara são necessários 342 votos para dar continuidade ao processo, que aí então seria encaminhado para o Senado Federal. Na comissão especial que está discutindo o relatório hoje, a votação deve começar a qualquer momento e foi proposta agora uma alteração. A votação não vai mais ser pelo sistema simbólico, mas vai ser pelo sistema nominal em que cada deputado indica o seu voto no painel eletrônico. A partir daí, então vai ser possível saber exatamente o placar dessa votação. Mas independentemente do resultado da aprovação ou não deste relatório, ele vai seguir aqui para o plenário para ser apreciado por aqui, Renata. Obrigada, Carandina, pelas informações ao vivo direto do Congresso Nacional. E o NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.